E ainda falando em golpe, cinco pessoas foram presas, suspeitas de falsificar carteiras de identidade em três cidades do estado. Cinco mandados de prisão e quatro de busca e apreensão foram cumpridos em Rancho Alegre, Maringá e Sarandi. O funcionário da prefeitura de Rancho Alegre do Oeste foi apontado pela polícia como a pessoa que executava as falsificações. Ele se aproveitava do fato de trabalhar no posto do Instituto de Identificação e conseguir lançar dados falsos no sistema e assim emitir os RGs que eram impressos em papel oficial da Secretaria de Segurança Pública do estado. Durante a investigação, a polícia descobriu que pelo menos 160 carteiras de identidade foram emitidas de forma fraudulenta. Também foram presos um contabilista de Maringá, de 43 anos de idade, e outras três mulheres. Além de vender RGs para bandidos, o grupo ainda abria empresas em nome de laranjas e aplicavam o golpe do seguro e do salário maternidade. O prejuízo para o governo passa de um milhão de reais. E o motorista de um ônibus de turismo morreu e sete passageiros ficaram feridos em uma tentativa de assalto na PR444 entre Mandaguari e Arapongas. O ônibus transportava 30 passageiros. Eu senti o tiro da vidraça, eu me joguei no chão, fiquei quietinha ali, deitada no chão. O motorista João Valentim Chiusuli foi atingido por tiros de fuzil enquanto dirigia. No Parabrisa tem vários disparos, então, infelizmente, quando o motorista do ônibus foi atingido, entrou em óbito no local e perdeu a direção e caiu aqui no barranco, na rodovia 444. No ano passado, foram registrados 16 assaltos a ônibus nas rodovias estaduais do Paraná. O caso de Mandaguari é o terceiro deste ano. A PM tentou capturar os assaltantes no local, mas eles fugiram.